É meio que um podcast do Maurício Meirelles e ele estava entrevistando uma refugiada síria também. E uma coisa que eles falaram lá que eu achei curioso é que lá pra eles, pelo que ela falou, o Brasil e a Alemanha são os países mais comuns que os sírios procuram. O que apareceu pra você de oportunidade? Como que é esse processo de eu vou sair, eu escolhi o país? O que você tem que fazer pra poder viajar, pra poder sair de lá? Como que o processo? Na verdade, ele entrevistou uma refugiada da Síria? Sim. Então, é que tão complexa a guerra, tão violenta, que realmente, que muitas vezes as pessoas de fato não têm conhecimento. As pessoas me perguntam, por que eu venho sozinho? Por que não venho com família? Só pra vocês terem uma ideia, que a gente nem prepara a mala, a gente apenas vai com roupa que está no corpo. Então, sair de uma zona de guerra é um milagre, sabe? Eu queria muito sair, primeiramente, com minha família e se tem condição com meus amigos, né? Sabe? Imagina essa situação que as fronteiras começam a ficar mais controladas. Porque numa zona de guerra, como a guerra da Síria, envolvida com 14 países, Pra mim, cidadão e testemunho daquela guerra, pra mim, é uma terceira guerra mundial, apesar, apenas escolheram o que acontece lá no território sírio. Estou falando pra você, tinha exército turco, tinha exército americano, tinha exército russo, tinha exército iraniano. Agora, vai nos grupos, tinha alguns grupos, que são grupos armados, né? Rebeldes. Grupos armados, você tem iraquiano, Shishanya. Entrou o grupo famoso terrorista Estado Islâmico. Aí, sabe? Você vê daquela zona, ainda tem três grupos que defendem a etnia kurda. PQQ, UBD, BYD, com apoio, cobertura dos Estados Unidos, né? Dos gestos militares dos Estados Unidos. A única base militar do Oriente Médio lá, da Rússia, é na Síria. Fica na Síria. Então, pra você ter a polêmica, né? Então, saindo de lá, não é fácil, mas, como eu te falei, é uma oportunidade. Você vai ter que gastar muito dinheiro, você vai ter que tomar muito cuidado. O meu caso foi pior, porque naquela época, eu fui convocado, em 2010, quando eu completei 19, 20 anos, ao serviço militar obrigatório. E me levaram da minha cidade, que vem de Alepo. Alepo, uma das cidades mais antigas do mundo, registrada a um patrimônio histórico da humanidade pelo Unesco. Saindo de lá, foi para o Damasco, na Guarda Republicana. Deveria ficar um ano e meio, né? Só que quando começou a famosa Primavera Árabe, que pra mim é um inferno árabe, é um inferno árabe, realmente começou o problema que causou a guerra civil. E o governo começou a segurar os jovens, que não podem ser liberados até acabar esse conflito. E que na mente do governo sírio, que vai ter um controle desse problema que começou, né? O povo contra o governo, só que cada dia mais estava piorando. E até ampliou, ampliou. Então, eu estava lá e em alguns momentos, nós... Eu sendo um motorista de um general, que era a minha tarefa. Mas claro, nós temos um período, como eu te falei, eu entrei em 2010, teve aqueles treinamentos. Só para você ter uma ideia, no treinamento de onde eu estava, pode morrer no treinamento 5% legalmente, pelo treinamento. Isso que a gente recebeu uma informação lá. No treinamento pode morrer 5%. Eu lembro que teve um amigo meu, morreu na minha frente. De que forma? É que o treinamento é tão pesado. Eu lembro, a gente estava fazendo exercícios de manhã. O cara caiu, quebrou a cabeça na frente. A gente sabe, uns grupos aqui estão fazendo exercício. E eu lembro, se vocês terem uma ideia, de tão forte o treinamento, os dois mil ligamentos cruzados rompeu. Os dois pernas, esquerda e direita. Caraca! E não pode, você tem que, sabe, não pode, tem que continuar. Segura. Exatamente. Então, tão forte. Aí depois, foi depois dessa fase de seis meses de treinamento, etc. Depois, mais alguns cursos de treinamento, eu fui gerenciado para ser motorista. E naquele momento que, com o tempo, como eu falei para vocês, a situação estava piorando. Até aconteceu um ataque, dia 5 de maio de 2013, que causou a morte de 115 mil amigos. E eu até me feri, machuquei. Recuperei no hospital depois e conseguiu sair da Síria para o Líbano. Então, foi de lá que teve essa possibilidade para vir para o Brasil. E aí E aí E aí